Como a Puculhi utiliza a máscara? A utiliza a máscara, antes de tudo, tem que levar a mão e abrir o sabor, o desinfetar o álcool gel. Apoio máscara simples, o tapio elástico das orelhas e parte de base, o tapio de gelo ajustado, parte metálica, o tapio de ajustar a nariz. O mundo que acabou de tocar a máscara, antes de tudo, desinfetar o álcool, 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 o álcool. O álcool, o álcool, o álcool, o álcool.